Gente, pessoal, eu quis fazer um vídeo pra acontecer o hack de ter todas as moedas e eu coloquei que ter tudo, só que das moedas não tem, mas eu estou com esse vídeo de outra coisa. Olha, eu vou falar pra vocês um bug que aconteceu aqui, tirou as de toalha por cada um por dois. Olha, um bolinho de uma cor e aqui, um negocinho azul. Tem um negocinho preto aqui, não sei o porquê. Tá bugadaço aqui, tá bugadaço. Tá sumindo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá bugadaço. Bugadação. E essa tela preta aí, bugada?